Outra questão que eu quero levantar é a paralisação da obra do contorno de Cataguases, uma obra de 16 milhões que começou o ano passado e que parou. Nós até tivemos a justificativa por causa das fortes chuvas, mas agora que cessou as chuvas, até retornou há pouco tempo, mas antes estava sem chuvas, eles nos falaram que realmente a empresa que estava à frente do serviço renunciou ao serviço. Então eu quero pedir às autoridades da CEINFRA para que possa olhar com carinho a retomada das obras, seja com a empresa abaixo dessa que tem a preferência pela obra, ou seja pela exigência da empresa ter que cumprir aquilo que ela se propôs. Então, também trago essa demanda de suma importância para a mesma cidade de Cataguases, que já vem sendo punida pela Copasa e que agora a obra que iria trazer um vetor de crescimento e desenvolvimento, paralisou uma obra de 16 milhões que foi licitada, foi chancelada, foi dentro do orçamento executada, para a iniciação, mas que para surpresa desagradável de todos, a obra paralisou. Então eu peço ao Fernando Marcato, secretário da CEINFRA, aos corpos técnicos dele, DR, CETOP, todos que estão envolvidos, que possam nos dar uma resposta a respeito disso. Irei estar entrando com requerimentos sobre a paralisação da obra e uma previsão de retomada da mesma.